Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lima, CTBA pra nossa alegria Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, estamos indo daqui lá no centro Sítio louco ao centro, louco Olha, essa senhora, PTzão, PTzão tio Busão furou hein tio, busão furou hein Pera que tem uma hora que dá uma, tem que furar aí, porque o pessoal já pensa Fura o sinaleiro motorista, fura o sinaleiro motorista Fura motorista, fura, fura que é nóis Não chega atrasado, daí pega uns caminhão na frente e fudeu tudo BMW, W, W, W Eu tenho uma BMW Eu fico parado no transistor, igual os outros caras que tem 1.0 Mas eu tô no conforto do meu BMW Cês viram isso? Não sei se deu pra ver Até a R4 entrou na frente do moto, velho, cê é louco MOTOBOY MOTOBOY CONSCIENTE é assim, velho, nem PENTELHA AZUR Tem moto boa que a gente fica se aparecendo, esse moto é vida louca Tem moto boa que a gente voa MOTOBOY CONSCIENTE é assim, velho vermelhão? Esse já é motoqueiro, já é um milhão de Tramandarém. Nossa novinha, que sério é você? Os magnatas do clube Curitibânia. Passei, viu? Motoboy. Uia! Passou perto essa, hein? Quer dar uma jogadinha pro meu lado. Tá com pressa pra rua de baixo arrombado. Ó o correio. Fudeu. Hum. Ai, eu erro do... Ah, eu erro do... Depois que assalta um condomínio não sabe porquê. Viu o perigo? Esses condomínios é foda, velho. Só porque o cara viu uma motona e pensou, não, opa, é morador. Vou abrir pro cara. Que perigo, tio. Vou cortando aqui. Coisas que vemos em Curitiba. Uma Santana Quantum. Uma Santana Quantum virou uma pampa. Que que é besteira da menina ali no meio? Ai, putaria. Oh, delícia. Olha lá, só no... No Facebooks. Só no Facebooks. Só nos Facebooks. Maldoso que eu sou. Rola a vinheta, DJ! Peguei! Peguei! Peguei, peguei, peguei! Sacaneu aí agora. Vai, vai fumar. Então, Lima bem pão no cu, né, velho? Bem pão no cu. Rancou o cigarrinho da loirinha. Olha a loirinha. Falando de loirinha, olha a loirinha ali. Vamos nessa. Vamos nessa que é bom, é besta, tio. Ô, loirinha. Nossa, loirinha. Sem plaquinha. Tô, tô fresquinha. Tô fresquinha. Tô sem plaquinha. Olha, que burra. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos para casa. Tá fresquinha, tá fresquinha. Tá novinha, tá fresquinha. Tô fresquinha. Eu tô visualizando mais da hora, velho. Cê é louco, tio. Os motoboys pira nas meninas de moto. Nice, tio. É nice, é nice. Valeu, obrigado. Nossa, que pejôzinho muito louco, tio. Pejôzão, hein. Hum. Sabe o que diz quem tem carrão, né? Tem pintinho pequeno. Falei que eu arrancava o cigarro de alguém e ninguém acreditou em mim. Chupa. Chupa. Ai, que limpa pau no cu, velho. Hahaha. Rudi. Chupa essa, Rudi. Hahaha. Tá bom. Tava de POP100. Danada. Valeu, zoeira. Valeu, tio. Cê viu isso? Furou, safado. Tá com fome. Tô com fome. Tá com fome. Tô com fome, tio. Ô musiquinha que vem na cabeça. Vai tomar na tarraqueta. Aqui é perigoso, tio. O asfalto aqui, ó. Tem um buraco ali. Ó o buraco. Ó o buraco. Ó o buraco do tamanho. Ó o tamanho que ficou. Ó o buraco do tamanho que ficou. Ó o buraco do tamanho que ficou. É piloto de ropa. É piloto de ropa. É piloto de ropa. É drags também. Hahaha. Zoei. Zoei largado. Zoei largado. Zoei. Zoei, zuei, zuei. Uuuu. É isso, galerinha. Até o próximo! Vlá, jo, 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 jo! Fui! Fui! Fui!